Outro assunto falado pelo prefeito durante a coletiva de imprensa nesta quarta-feira no Salão Nobre da Prefeitura foi as questões da saúde. Uma delas, a ligação do Santa Terezinha com os postos de saúde aqui de Arixim. Segundo ele, o sistema entre esses dois pontos não é interligado, o que provoca uma superlotação em todas as áreas da saúde aqui do município. Nós, hoje, não dispomos, e a tristeza é que as empresas que conhecemos de informática, nenhuma empresa dispõe de sistemas que façam as UBSs conversar com o hospital. Isso é um pecado mortal. Já fomos atrás, porque nós estamos com um sistema no hospital fornecido por uma grande multinacional e é o que nos informam por empréstimo e sem custos ao município. Pela Philips, uma unidade de informática da Philips. E no sistema municipal, as UBSs dão conversa com o hospital. Então, o Luiz Francisco Schmidt entende que na UBS não vai ter que solucionar o seu problema, espera o fechamento da unidade e corre para o pronto-socorro do hospital. Se observarem, o hospital Santa Terezinha, o pronto-socorro, morei ali na frente com 42 anos, desde que era uma unidade privada, até as 15h30, 16h no domingo, tem pouquíssima gente. E daí, de repente, 17h30, 18h, começa a lotar. Por quê? Por que que acontece isso? Porque daí vai lá o Ricardo e o Schmidt se desentendem, eram compadres. Cada um puxa uma faca, dá uma facada, um tira um no outro e se socorre no pronto-socorro. Nós precisamos, realmente, eu acredito que é um grande programa de educação em todas as áreas. Vou exemplificar. O senhor disse bem, quando falou em 200 consultas médicas. Me foi revelado, pelo ex-secretário e atual secretário adjunto da saúde, doutor Plínio Costa Júnior, meu querido vizinho de porta, que um cidadão consultou em 2016, 262 vezes. E por quê? Porque ele foi no doutor Natival e não gostou do diagnóstico. Foi lá no doutor Rodrigo, doutor Rodrigo não pode fazer a missão de socorro e não atendê-lo. Tem que atender. Nós tivemos o record, o ano passado, 90 ou 92 consultas do mesmo cidadão. Eu acredito que seja um caso para avaliação psiquiátrica. Nós consultamos a população de Erechim cinco vezes e meia por ano. E tem doentes crônicos que merecem realmente atenção especial. Mas tem os, talvez, que não gostam tanto de trabalhar e ficam o tempo inteiro no sistema de saúde. É normal. Teve agora, nesse momento, o Instituto Nacional de Serviços de Saúde e o Previdenciário está analisando as aposentariões por invalidez. Então, temos uma sobrecarga de ressonância magnética. E teve o caso de uma pessoa conhecida minha. Eu falaram comigo, fez a ressonância magnética e veio aqui. Prefeito, o exame não deu bom. Mas o que aconteceu? Sei o nome, não cito por uma questão de delicadeza. Porque eu consigo gravar alguns nomes sempre. Desde o Natano até o Ricardo. Passando pelo José Adelaide, pelo Farina, pelo Natival, Roque, André, Birika. Consigo gravar alguns nomes. E disse assim, o exame não deu bom, prefeito. Porque vou ter que voltar a trabalhar. Ontem, uma amiga me escreveu no WhatsApp. Tenho aqui, está ali na gaveta. Minha mãe precisa fazer duas ressonâncias magnéticas. Por quê? Porque senão vai perder a aposentadoria. O que sofre fibromialgia? Tive o cuidado de virar a internet para ver. É dor generalizada? É dor? Existe, existe. Só não consegue detectar em exame nenhum. Possivelmente, o Instituto de Seguridade vai retirar aquela aposentadoria. Não é o exame que vai garantir. É realmente a doença que é acometida a pessoa, o paciente, é que pode afastá-lo ou não da aposentadoria. Então, a saúde é um tema extremamente delicado. Conseguimos reduzir de 170 e poucos mil inscritos no sistema de saúde para 142 mil. triando endereços e fiscalizando endereços e criamos um sistema de acompanhamento agora com um localizador de GPS nas visitas dos agentes comunitários de saúde. Porque eu não quero saber se foi lá na casa do Rui Fernandes Tomazelli e ele não estava e o agente preenche que atendeu. Não é justo. Quando o Rui Fernandes Tomazelli, meu querido amigo de mais de 50 anos, precisar do atendimento, não vai ter o atendimento. Por quê? Porque alguém já usou aquele atendimento, dizendo que fez aquele atendimento. Não foi feito. Então, nós... Eu não estou falando de nenhum agente comunitário de saúde. Eu estou falando que nós gotamos os tablets dele de GPS. E alguns até estão em profundo sentimento de revolta, porque não querem ter... E o poder público tem a obrigação de fiscalizar os seus próprios atos. Com fiscalizos do prefeito também, tanto pelo Tribunal de Contas, pela Câmara de Vereadores. É muito delicado o tema saúde, mas precisamos continuar aperfeiçoando. E volta ainda a falta de educação. E até é um desafio coletivo. Nós dizemos aos motoristas de Erichim que tentem, ao menos, cumprir parte da legislação de trânsito. Hoje, se o Itacir parar numa rua, fora de uma faixa de segurança, para dar preferência a uma senhora que vem arcada pelo peso dos anos, carregando os pacotes, e ela está atravessando a rua, e nem se dá em conta a essa pessoa da importância de fazer a travessia numa faixa de segurança, o Itacir para o carro educadamente, vem um Luís Chimi da Vida atrás e buzina, quando não chega aquele comportamento adequado do condutor do veículo que estava à frente. Isso nós precisamos nos reeducar. Não somos uma cidade que possa se dizer no trânsito bem educado. Os senhores podem observar quando os senhores dirigem em Erichim. O prefeito também falou e deu mais detalhes sobre a situação atual do Santa Terezinha e os investimentos que o hospital tem recebido nos últimos anos, assim como a questões da área da saúde. Segundo ele, toda a população da cidade é consultada pelo menos cinco vezes ao ano. Te liga. Depois de muita briga, Erichim vai ser incluído no Conselho de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. O convite deve ser oficializado no dia de hoje pela Secretaria de Estado dos Negócios da Saúde do Rio Grande do Sul, ao senhor Hélio Bianchi, que passa a integrar o conselho para discutir. Dos 21 hospitais orçamentais, são 25, mas quatro são próprios do Estado. Dos 25 hospitais orçamentais, Erichim é o que recebe a menor remuneração por serviço prestado ao mesmo INPS. Vou fazer comparativamente, a grosso modo, me perdoem, não sou da área médica, mas o mesmo paciente que fica aqui em Erichim hospitalizado, com o mesmo nível de atendimento, o hospital recebe de hotelaria e medicação dele, vamos dizer, não é uma doença grave, mas ficou 30 dias. 8.700 reais. Esse mesmo paciente com a mesma indicação médica, com a mesma prestação de remédios, em Tramandaí é 37 mil reais. É evidente que por mais que o contribuinte Erichim jogue dinheiro dentro do hospital, o hospital vai continuar deficitário, se não houver correção por parte do Estado do que realmente nos deve. Tanto é que a nossa última discussão, tivemos já cinco reuniões com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, na última reunião, e até foi muito pesada, eu disse, senhora secretária, lá está a Rita Bergman, estava lá a doutora Vandreia, estava lá a doutora Lisiane, por favor, eu quero que Erichim seja tratado com a pior média do Estado do Rio Grande do Sul, porque a pior média do Estado do Rio Grande do Sul aumenta o investimento do Estado em mais de 40% dos recursos que são destinados ao Hospital Santa Teresinha. A saúde é prestada de forma tripartite, a União entra com parte dos recursos, o Estado entra com outra parte dos recursos e o município entra com outra parte dos recursos. O município, no caso de Erichim, gestão semiplena, deveríamos investir em torno de 15% dos recursos da Prefeitura na saúde. investimos 22%, 23% em alguns meses até 27%. Lá, até me provocam, mas lá na campanha o senhor disse que se tivesse um único centavo seria investir na saúde, se tivesse dois centavos seria investir na saúde, a verdade é que ou o Estado atende às necessidades da saúde, ou o município fica inviabilizado, porque não terá recursos suficientes, não para apenas investimento, para nenhuma ação, senão a de jogar os recursos, jogar não, me perdoe pela expressão da palavra, de alocar os recursos para a saúde pública. Isso não é justo contribuir a inteligência, que espera e me cobra tanto, e tem que tapar buraco, e tem que assaltar a rua, e tem que construir próprios da Prefeitura, desde unidades básicas de saúde novas, que tem licitação em andamento da unidade básica de saúde do bairro Progresso, foi concluída e construída em todo nesse governo, embora com recursos, dois terços do governo federal, unidade básica de saúde do bairro Estevam Carraro, nós precisamos de muitos recursos, mas que o Estado faça a sua parte. Na verdade, a gestão do governo, dois governos atrás, antes do governo Sartor, e o governador Tarso Genro, fez uma promessa ao então prefeito Paulo Alfredo Polis, de que iria colocar os recursos necessários no hospital. Colocou um mês, e depois, tchau, tchau, beijinho, beijinho, como dizem, mas não atendemos as necessidades do hospital.